E agora, galera, é a vez da Glorinha entrar no ferro e bote. Será que o Alcides é bom de ré? Vamos ver aí, confira aí as imagens, gente. Bichinha guerreira, hein? Agora mais uma etapa aí pra se concluir, andar de ferro e bote durante aí 4 a 5 dias. Estamos aí na guerra, todo mundo junto. Cleo, o Alcides e a Glorinha. Bichinha valente, amém ela? E ela vai no sol, né? Por quê? Cada geladeira. Achei. 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 Ajeitando o lugarzinho Pra ficar no sol, né gente Porque É de ser de sol agora Então movida a combustível e a sol Entendeu? Tem muito grande ainda aí Vai, grande, fica aí Nossa, o ponte vinha tá lá dentro Ele falou que eu posso dar uma escapadeira, dar uma dormida aqui se eu não conseguir dormir na rede O que você acha? Olha! Você lembra aquele homem daquele carro lá, gente? É um carro paraguaio Conversei com ele ali agora, você não teve coragem de conversar Da onde que ele é, adivinha? Não sei Alemão Alemão? Ele fala um pouquinho, português Vou falar pelo telefone É isso aí, dá pra conversar Ele tá doido pra conversar e repartir aí as experiências Vamos conversar com ele daqui a pouco E a Glorinha no jeito aqui? Vai colocar algum calço? Nada? Vai calçar, amarrar Vai? Então, show Vamos ver a Glorinha como tá aqui de cima, visão Olha ela já aqui, gente Pertinho Rapaz, o que eu falei é daquele carro lá, ó Vamos tentar conversar com ele nessa viagem, né? Ele tá indo pra Manaus E nós pra estar com a Tiara Mas tem bons dias aí de parceria juntos Boa noite, gente Já é umas oito horas da noite, né? A Glorinha já tá no lugar, que nem vocês acompanharam E eu tô ainda tensa ainda, como eu vou dormir Vou tentar com a dica da Carmelita Rodrigues lá do Instagram E ela falou assim, coloca um paninho, abraça um paninho assim, escora a cabeça e tenta dormir Vou tentar, ver se eu não consigo Se eu não conseguir, eu pujo pra Glorinha, hein, gente? E olha o Cis, qual que tá? Eu? Eu tô com sua, eu sou acostumado a dormir na rede Eu durmo tranquilo Mas nós temos um problema Ainda falta um caminhão de cebola carregar Ninguém sabe que hora que a gente sai daqui É, a gente não saiu ainda não, gente Desculpa a iluminação, né? Não tá lá grandes coisas Mas, estamos no aguardo Enquanto isso, vamos dormir Eu sinto que é jantar Não tô com muita vontade de lá mexer com comida pra ele, não, viu? Eu quero comer Também tô cagado de fome Não vou comer hoje? Não, com uma bolachinha com água Não quero bolachinha com água, não Eu vou lá fazer um miojo pra mim Hein, as verduras com a carne de chá que não deu certo Mas não durou muito na barriga, não Já diluriu tudinho aqui Pois é, amanhã continua Se eu não conseguir dormir eu levo vocês e gravo e falo que eu escapei Confira aí, vê se eu vou dormir na janela Não, tem a janta ainda É a boia Eu quero boia Eu quero janta, não vou pagar janta não Bonitinha 20 minutos depois Esse cenário você já conhece, né? Eu tive que descer e fazer um arrozinho com batata doce E olha o Zita aí, que é bom a gente cuidar um bifinho Com milhão Fome Ela queria me matar de fome Tá vendo? Tive que descer Vim pra Glorinha fazer comida, gente Olha aí, vamos comer? Arroz com batata doce E um bebe Bora Acabei de lavar aquela loucinha, né? Da janta Fia limpa Fechar a janela É tão grande Aperto no coração Dormi fora da Glorinha Ai, que saudade da minha cama A minha casa Sei, não sei, eu não vou dar uma fugidinha Só se eu conseguir dormir mesmo Partiu lá pra cima Até já E aqui Fecha em fim Levantando a rampa pra pegar o desembarcado Tirando o cabo Tocou o cabo já Vistando a rampa na talha Tocou o cabo já Só que eu mostrar o que vocês já estão indo Um pouco azeite Amado Basta Fim Basta Fim Basta Basta Fim Basta 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 O que é isso? correria como sempre pra sair do local conferindo tudo ali tá quase triscando errou olha lá ó sobeirando a balsa quase que bate a balsa ali e nós se distanciando do porto agora é só pegar chega de chão agora é só a água lá no fundo belém vai ficando para trás e agora nós é escuridão 10 horas da noite na escuridão bora pegar a trilha e aí 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 e aí